A capacitação foi destinada aos servidores que trabalham no gabinete do deputado Tiago Silva Neste primeiro momento serão trabalhados os cinco censos Utilização, ordenação, limpeza, saúde e disciplina A proposta é uma qualidade nos serviços, um padrão de qualidade no serviço público O gabinete do deputado Tiago Silva foi o segundo a requisitar essa capacitação O grande objetivo é a transformação de comportamentos, de procedimentos Para que o gabinete tenha de uma forma ampla e completa a melhoria do seu desempenho e o desempenho das pessoas Para atender a todos os servidores do gabinete vai ser preciso fazer em duas etapas Por enquanto são os servidores lotados no gabinete em Cuiabá E depois nós estaremos também ampliando para os nossos servidores que ficam no interior Vale destacar que esse tipo de capacitação destinada a gabinetes é realizada a partir de solicitação Nós estamos aqui prontos para atender as convocações